O BBB20 definitivamente está mexendo com todos, dos anônimos aos mais famosos que estão acompanhando o reality diariamente e declarando suas torcidas publicamente. O paredão que eliminou Felipe Prior teve um bilhão e meio de votos, um recorde mundial devido a mobilização que muita gente, inclusive celebridades que declararam suas torcidas, tiveram. E é isso que vamos conferir agora, mas antes já deixa um like no vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. A apresentadora Adriane Galisteu afirma que assiste muito o BBB, mas também afirma que muda muito de opinião. No BBB20 ela diz que torce para Manu, para Mari, para Gisele e Babu, além de revelar que gostava muito de Felipe Prior também. A atriz e cantora Cleo tem curtido muito o BBB durante a quarentena e já declarou sua torcida para Thelma. De acordo com Cleo, a participante é muito verdadeira, sensata e além disso tem colocações e atitudes que a atriz considera corretas. Assim como Cleo, a cantora Ludmilla também declarou que está torcendo por Thelma. Mas acrescenta que também gosta muito de Babu e justifica que ela consegue se enxergar neles, já que são de origem simples e guerreiros. O ator Sérgio Malheiros está torcendo por Babu e afirma que eles já eram colegas antes mesmo dele entrar no reality. Segundo o Sérgio, Babu Santana é muito talentoso, porém é subvalorizado e que o BBB será uma grande oportunidade em sua carreira. Susana Vieira também tem acompanhado muito o BBB e já declarou que torcia para Prior ir até a final. Mas com sua saída, a atriz disse que adora Fly Slane porque ela está lá de verdade e ainda criticou Manu Gavassi, ironizando o fato dela não precisar estar nesse programa. A atriz Bruna Marquezine tem uma grande amiga na casa pela qual está torcendo. Trata-se de Manu Gavassi que Bruna inclusive mobilizou seus seguidores durante o paredão que a cantora estava e o mesmo teve o recorde mundial de mais de 1 bilhão e meio de votos. Outra atriz que está ligadinha no BBB 20 é Sofia Abraão. Para Sofia, suas participantes favoritas ao prêmio são Rafa, Manu e Thelma e justifica que gosta muito do jogo delas. Com a quarentena, a atriz afirma que passou a assistir muito o BBB pelo Pay Per View. Então por hoje é isso gente, gostaram? Assistam outros vídeos do canal e compartilhem com seus amigos. Tchau e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!